O CETV começa hoje as entrevistas com candidatos a governador do Ceará. Vamos ouvir aqui no estúdio os mais bem posicionados nas pesquisas Ibope e Datafolha. O nosso objetivo não é só ouvir as propostas, mas saber dos candidatos como vão ser implantadas no futuro governo. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio com os assessores. Vamos ouvir os candidatos Cid Gomes, Lúcio Alcântara e Marcos Caos, entrevistado de hoje. O tempo de cada um é de 5 minutos que começam a ser contados a partir de agora. Boa noite, candidato. Boa noite, Cíntia. Quase todos os candidatos prometem melhorar segurança pública, saúde, emprego, educação. No caso da segurança pública, como é que o senhor vai implantar suas propostas? A segurança pública aqui no estado do Ceará chegou no limite da suportabilidade. Ninguém aguenta, a população está com medo, está angustiada e a população sabe que o governo precisa tomar posição. No nosso governo, governo 24 horas, nós teremos a polícia capacitada, não justifica um policial ir para as ruas com 3 meses de formação. Ele precisa ter pelo menos um ano de formação. Você precisa fazer a integração das polícias, civil e militar, nas delegacias. Você constrói a delegacia aqui no estado do Ceará, não tem o delegado, não tem o escrivão, não tem o investigador de polícia. Portanto, não há apuração dos inquéritos aqui no estado do Ceará. Apenas 7 de cada 100 são investigados, são apurados no estado do Ceará. E o que o senhor vai fazer para ter todos esses policiais? Primeiro, nós sabemos que o horário do crime aqui é a noite nos finais de semana, sábado e domingo. Nós vamos ter que fazer concurso para delegado, para escrivão, para investigadores, para os policiais militares. Neste horário, onde tem horário do crime, período do crime, nós teremos mais policiais nas ruas. Nós temos que estimular os policiais também, tem que dar as promoções. Tem quatro anos que não tem promoção aqui no estado do Ceará. Então, o policial não está se capacitando, para se ter ideia, no Nordeste, o estado que pior paga o policial é aqui no estado do Ceará. Então, nós temos que ter clareza, não é só equipamento, se você não tiver o ser humano, se não tiver o servidor do seu lado, trabalhando e o governo presente nos acontecimentos aqui no estado do Ceará. Candidato, o senhor pretende manter ou acabar com o Ronda do Quarteirão? Não, Ronda do Quarteirão é um programa, nós vamos aperfeiçoar o programa Ronda do Quarteirão. A polícia toda não pode ser o Ronda do Quarteirão. Hoje, existe uma clara divisão, a polícia velha e a polícia nova aqui no estado do Ceará. O que está acontecendo é que está sem comando a polícia militar e ela está sem comando a segurança pública aqui no estado do Ceará. Neste governo, o senhor foi secretário de Justiça. No futuro governo, o que o senhor planeja fazer para esta área? Vai fazer novas penitenciárias? Aqui, nós fomos secretários, a convite do governador, honroso convite do governador, mas foi numa missão partidária, desenvolver o projeto do nosso partido. Hoje, a Secretaria da Justiça, ela é respeitada nacionalmente pelo Ministério da Justiça, pelo Departamento Penitenciário Nacional, porque nós fizemos. O que nós temos que corrigir é uma coisa que eu encaminhei quando secretário. Abril do ano passado, 2009, nós encaminhamos uma proposta de concurso à Secretaria de Planejamento. E até hoje, a Secretaria não se manifestou que precisa, além de construir essas unidades prisionais, ter também servidores para trabalhar, ressocializando o preso aqui no estado do Ceará. Nesta época de eleição, todos os candidatos prometem emprego, novos empregos. Como é que o estado pode criar novos empregos que dependem da iniciativa privada? O senhor, por exemplo, vai dar incentivo fiscal? Olha, não tenha dúvida. Nós temos experiência aqui no estado do Ceará. Na época do Taço, do nosso partido, é quem mais gerou emprego, trouxe a interiorização das indústrias aqui no estado do Ceará. A cada mil empregos gerados para Fortaleza, região metropolitana, nós levávamos mil empregos para o interior. Então, é uma questão de decisão. Prioridades você precisa decidir. Então, o governador, e quando eu estiver no governo, nós vamos decidir as nossas prioridades. Tem que ter coragem de resolver os problemas. Na saúde, como é que o senhor vai qualificar os profissionais que prestam atendimento? Qual é o seu plano para os centros de saúde e os hospitais? O pessoal está totalmente desestimulado. O profissional de saúde, ele precisa ser capacitado, mas precisa ser valorizado. O médico, o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem, o psicólogo, todos eles têm que ser valorizados e reconhecidos. Nós vamos investir nos hospitais municipais para que o cidadão possa ser atendido no próprio hospital municipal, lá no seu município. Caso aquele atendimento não possa ser resolvido lá, aí ele vem para o hospital de referência. Você amplia as ações na área de emergência, nos hospitais de referência, nos bairros de Fortaleza. Aí sim, não resolvendo, aí vem para os hospitais gerais aqui do estado de Ceará. Uma das nossas maiores vocações, uma das maiores vocações do nosso estado é o turismo. Todo ano cresce o número de visitantes, mas há uma queixa em relação à estrutura. Na prática, como é que o senhor vai resolver isso? Então, você está sem o dado. O busco na Infraero, tem lá o dado que de 2008 houve uma queda no embarque internacional para o estado de Ceará. A verdade é essa. O turista do exterior não está vindo para o Ceará porque está com medo da segurança. Ele está com medo de ser assaltado, está com medo de ser morto aqui no estado de Ceará. Esse é o grande problema. Nós precisamos agora das suas considerações finais. Bom, eu quero ser governador para ajudar as pessoas mais pobres, mais humildes do estado de Ceará. Meu pai já dizia, meu filho, cuidado, só assuma compromissos que pode assumir. Então, ninguém tem a obrigação de assumir os compromissos, mas tem a obrigação de cumprir os compromissos assumidos. E essa é a nossa proposta séria. Ok, candidato, muito obrigada pela sua participação. Amanhã o CETV vai entrevistar o candidato Cid Gomes do PSB na quarta-feira, Lúcio Alcântara do PR. Tchau, tchau, tchau.